Vamos chegar pra cá porque hoje nós temos convidados, vem pra cá meu amigo Clayton do MSCAP e preste bem atenção, tá? Preste bem atenção. Por favor, seja muito bem-vindo, Clayton. Seja bem-vindo, Clayton. Tá aqui o Clayton do MSCAP. Bom dia. Bom dia, Israel. Deixa eu te cumprimentar aqui certinho. Tudo bem, Clayton? Uma honra estar aqui em Três Lagoas. Semana passada já estive aqui, foi um prazer imenso. Entregamos aqui o prêmio de 200 mil reais, o ganhador dividiu aqui em Três Lagoas. Como nós, Israel. E Três Lagoas é pequente, Israel. Claro que é pequente. Porque voltei hoje pra mais um prêmio, apesar de ter dividido a moto, zero quilômetro, e o ganhador já tá aqui com a gente. Israel, detalhe que eu quero trazer pro pessoal, ó. Quando eu venho pra cá, eu venho com essa camisa, que é a mesma que tá o nosso ganhador aqui. Chega pra cá. Chega pra cá, Roberto. Roberto é o vencedor aí, ganhou, dividiu o prêmio aí da motocicleta. É contigo agora, Clayton. Vai lá. Roberto, vamos lá. Vamos aproveitar então, já que a peteca veio pra mim. Roberto, conta pro pessoal aqui qual a emoção de ter ganho, né, uma moto, dividir o prêmio. Você tava assistindo na hora, como que foi? Não, não. Eu tava fazendo meu ladeiro, vou ter que fazer bolsa no final de semana, né. Aí quando eu peguei o celular, falei, opa, ligação da MSCAP. Será que eu ganhei? Já liguei a internet, ligação tua. Aí, mas mesmo sendo rachada na moto, a felicidade é grande, né. Com certeza. Final de ano. Com certeza. Chegou numa boa hora, então. Uma boa hora. O que que muda então agora esse prêmio? Vai pegar aí 8.500 reais, que você dividiu o prêmio, o que que muda agora pra você no final de ano? Não, assim, que nem no Cascai, as contas, que vamos zerar as contas, né. O principal é zerar as contas. Só de passar o Natal aí sem conta, zerado e começar o 2023 ali tranquilão, já é um baita de um prêmio, né. Com certeza. E Roberto, qual que é a dica, qual que é o conselho que você dá aqui pra quem sempre compra MSCAP? O que que você tem pra falar pra isso? Fala pra você, gente, ó, vamos jogar, porque sim, eu sempre vim no aplicativo, a maioria é gente que é o grande, falei, ah, dragão não vai ganhar, né. Mas, é real, pode jogar aqui, ganha sim. Tá ganhando. E três lagos tá ganhando, Israel. Agora, agora, calma, calma, deixa o sol. Vamos, vamos lá. Não, foge não, meu filho. O ritual, o ritual de todo mundo que ganha, que preciso chegar, precisa chegar a minha vez. É, né. Por favor, atenção, é com muita calma, não é assim. Aqui, meu filho, eu não vou passar. Agora, vai, passou. Pode ir, não vou passar. Ó, vou até passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho agora sim. Vamos já fazer assim, ó, porque a camiseta já vai abençoando mais aí. É você que liga? Você que liga? Às vezes que eu tô lá, a gente fala ao vivo. Ó, domingo, a partir das nove horas da manhã, transmissão ao vivo aqui na sua TVCHD, do MSCAP. Eu ia dizer, o prêmio maior dessa semana, do Domingão, é 150 mil reais. O Cleitão já vai anotar meu telefone, no domingo ele já vai me ligar. Só vou falar assim, pode depositar o Pix aí, que o pai tá on. É, né. Mas aí você vem trabalhar na segunda-feira. Mas não, não. Esse dinheiro aqui não significa que dá pra aposentar. Mas dá uma caminhada, né. Já dá aquele empurrãozinho, ó. Fico muito feliz. E no final do ano, pai, eu não vou nem correr, vou assim, ó, voar, voar. Muito bom. Então, ó, essa semana, então, domingo, 150 mil reais, temos vários pontos de revendas aqui em Três Lagoas. E detalhe, gente, Israel. E também é aplicativo, né? É aplicativo, mas detalhe que eu quero trazer aqui. Você pode comprar pelo Hiperpix, que é essa nova modalidade. Pela modalidade que você já compra hoje aqui em toda a cidade de Três Lagoas e região. E detalhe importante, Black Friday. Essa semana, por apenas cinco reais. Então, dá pra comprar duas, três, quatro. E você ajuda de quebra o Hospital de Amor de Campo Grande. Ainda pode ganhar aí 150 mil reais no quarto prêmio. Alô, dona Bia. Sabadão, hein? Cartela de cinco reais vai tá aquela cremosinha, hein? Ei, dona Bia. Pode preparar aí, que eu tenho certeza que esse prêmio vai sair aí aqui pra Três Lagoas. E nós vamos comemorar muito e o Cleiton vai ter que voltar aqui nos hospitais do TVC agora pra refazer essa entrega deste prêmio. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Prazer de conhecer, satisfação. Cleiton, serve em mim, né? Serve. Mas se precisar, eu trago o seu tamanho. Ótimo. Corpinho de princesa, sapatinho de princesa, a gente traz tudo pra você. Não faz isso, viu? Prêmio é meu. Muito obrigada. O Cleiton, se o prêmio é meu, já tá de olho já no prêmio. A gente divide aqui, a gente divide. Obrigado, gente. Um abraço. Sucesso, meu amigo. Obrigadão. Pode sair por aqui, por favor. Valeu, tchau, tchau.